Estamos tão, tão, tão tristes, sim, muito, muito tristes, e com vontade de chorar. Tanto que alguns de nós estão furiosos e podemos até mesmo explodir, porque nos separaram. Não vemos a hora de poder estar de novo com vocês. Se você quer voltar a ver suas séries e filmes favoritos na sua TV por assinatura, ligue para o Centro de Atendimento da Oi. E faça valer seu serviço de TV paga.